A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 19, versículos 25 a 27. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, celebramos hoje a festa de Nossa Senhora das Dores. Alguém pode estranhar dizendo assim, é de Nossa Senhora das Dores, mas é festa? Exatamente, porque Nossa Senhora, experimentando aos pés da cruz de Jesus, a participação no seu mistério, na sua entrega, fez também o seu ato pessoal de consagração a Deus, naquele momento decisivo. A mesma Maria que tinha dito, diante da anunciação do anjo, eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Agora, a mesma Maria que permaneceu fiel como discípula de Jesus, como nos mostra o Evangelho de São João no episódio das Budas de Caná, esta mesma Maria está ali de pé aos pés da cruz, e estará com os apóstolos reunidos no cenáculo em oração, aguardando a vinda do Espírito Santo. E a mesma Maria acompanha a igreja na sua peregrinação da fé, como mãe, como intercessora e como modelo. Hoje nós a vemos diante da cruz de Jesus. A primeira atitude é esta, de pé. Alguém que enfrenta e estar de pé é posição que na Bíblia quer dizer posição de ressuscitado. Alguém que enfrenta com toda disposição as provações que possam aparecer. Depois, a Maria aos pés da cruz é entregue em João, que representa todos os discípulos de Jesus. E a João, Maria também é entregue como mãe, de tal forma que o Evangelho que acabamos de ouvir, traz para nós uma proposta de vida, e é esta que quero apresentar a você no dia de hoje. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Discípulo de Jesus que se preze, leva a Maria consigo, para imitá-la, para acolher a sua oração, a sua intercessão. É palavra de vida eterna.